Esta é minha singela homenagem ao meu pai, Goiá. Fazendo a volada, começa a cantar, com satisfação, arrei o burrão, cortando o estradão, saio a calopar. E vou escutando o gado berrando, saria cantando no Jequitibar. Por Nossa Senhora, meu sertão querido, vivo arrependido por ter te deixado, nesta nova vida, aqui da cidade, de tanta saudade eu tenho chorado. Aqui tem alguém, diz que me quer bem, mas não me convém, eu tenho pensado, eu digo com pena, mas esta morena não sabe o sistema em que fui criado. Tô aqui cantando, de longe escutando, alguém está chorando com rádio ligado. Que saudade imensa, no campo do mato, no manso regato que corta as campinas. E aos domingos, passear de canoa, na linda lagoa de águas cristalinas. Que doces lembranças, daquelas festanças, onde tinha danças em lindas meninas. Eu vi um dia, sem ter alegria, o mundo ajudia, mas também ensina. Estou contrariado, mas não derrotado, eu sou bem guiado, pelas mãos divinas. Pra minha mãezinha, já telegrafei, que já me cansei, de tanto sofrer. Nesta madrugada, estarei de partida, pra terra querida, que me viu nascer. Já ouço sonhando, o galo cantando, o iambu pirando no escurecer. A lua prateada, clareando a estrada, a elva molhada, desde anoitecer. Eu preciso ir, pra ver tudo ali, foi lá que nasci, lá quero morrer. De quem me adianta viver na cidade, se a felicidade não me acompanhar? Adeus Paulistinha, no meu coração, lá pro meu sertão, eu quero voltar. Pela madrugada, quando a passarada...